Abra sua Bíblia comigo no Salmo 127 Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade-me Senhor formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade-me Acende a chama Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar, esplandecer O meu primeiro amor Tua palavra ao mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, ó Deus Viver só para Ti Minha coroa eu lanço aos Seus pés Pra me lembrar Que a minha recompensa É Tua glória, vive em mim Tua palavra ao mundo Eu deixarei brilhar Me ajude, ó Deus Viver só para Ti Minha coroa eu lanço aos Seus pés Pra me lembrar Que a minha recompensa É Tua glória, vive em mim Os 24 anciões Quando eles estão diante da glória de Deus Eles arrancam a coroa da sua cabeça E colocam Sobre os pés Do trono A Bíblia diz que quando estiver alguém doente Chame um presbítero Chame um ancião Porque o ancião, irmão Ele não vai tocar na glória de Deus Ele não vai roubar a glória de Deus O ancião quando está diante da presença Ele tira a coroa da sua cabeça Porque títulos não importam mais Posições não importam mais O ancião é um Fala de um homem maduro E não tem nada a ver com a idade cronológica Agora eu vou dizer uma coisa pra você Maturidade é um lugar solitário Maturidade é um lugar solitário Quando você entrar e eu entrar Em maturidade Quando nós entrarmos em maturidade Tem coisas que Deus vai falar com você Que parece que Ninguém ao seu Perto de você está entendendo Eu fico imaginando Quando Deus chama Josué e diz Eu vou te dar Jericó E agora Josué tem que convencer Todo o seu exército Que é só rodear ao muro Que ele vai cair Eu fico imaginando Quando Deus fala com alguns de vocês E você agora tem que convencer A sua congregação Por isso, irmãos Não desça Não faça culto pra pessoas Faça pra Deus Leve as pessoas No lugar que você está Não vá onde elas estão Messa para cima Não para baixo Ah, mas tem que ser humilde Humildade Não é você pensar menos De si É pensar menos em si Humildade não é você pensar menos de si Você precisa saber quem você é no Senhor Mas quando você pensa menos em si Então você exala a humanidade Salmo 127 diz assim Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde Comer pão de dores Pois ele dá aos seus amados O sono Os filhos São herança Do Senhor E o fruto do ventre O seu galardão Como flechas Na mão do valente Assim são os filhos Da mocidade Bem-aventurado o homem Que enche dele A sua aljava Não será envergonhado Quando falarem Com seus inimigos A porta Essa não é uma geração De pastores presidentes Essa é a geração De pais espirituais Mais do que seu nome Num estatuto Dizendo que você É o líder Mais do que você Ter que lembrar As pessoas Que é você Que manda E na realidade Você não vai precisar Mais disso Quando nós Levantamos o nível Irmão Quando nós Subimos o nível De glória Tudo que é baixo Tudo que for palha Vai queimar Homens que Estão levantando o nível Portais de glória Para a nossa geração Homens que Deus vai usar Como canais de justiça No lugar que eles Estão sendo inseridos Homens que Muitas vezes Não estão aparecendo Essa geração Não é uma geração De exibição É uma geração De manifestações Aleluia Então não tenha medo De se esconder Não tenha medo De parar Não tenha medo De fazer algumas coisas Que não tem plateia Deus vai te chamar Para um tempo De intimidade E a intimidade Não tem plateia Intimidade Que tem plateia É pornografia Deus vai te chamar Para um tempo De intimidade Que ninguém vai ver É você e Deus Aleluia Deus vai colocar Coisas em você Vida na sua vida Vai colocar A vida dele O propósito dele Na sua vida A igreja Está entrando Num tempo De intimidade E ela vai descobrir Como o Senhor Está edificando A casa E como o Senhor Estiver edificando A casa Ela vai se alinhar Para ela não ficar Fora dessa edificação Irmãos Eu não estou No evangelho Para me sentir bem Na maioria das vezes Quando eu vou pregar Eu estou mal Porque essa palavra Ela me fere muito Ela me machuca muito Toda vez que Eu recebo Uma palavra de Deus Deus costuma me dar Uma mensagem por mês Uma mensagem por mês Ela me dá Uma mensagem por mês Para me liberar No café de pastores E depois eu vou Diluindo ela na igreja Sem perder a essência Então Eu não estou No evangelho Para me sentir bem Eu estou aqui Para fazer a vontade De Deus Porque se fazer A vontade de Deus Não me faz bem Eu não vou me sentir bem Em nenhum outro lugar Se fazer a vontade De Deus Não está me dando Não está me tornando Um homem bom Não está me tornando Um homem correto Então Esquece irmão Eu não vou ser Um homem correto Um homem bom Um homem Que vai viver bem Em qualquer outro lugar Então eu não estou Nesse negócio Para me sentir bem Aleluia Essa geração Ela precisa entrar No lugar de governo Em Deus Jesus é salvador Dos salvos Mas ele é senhor Dos senhores Nós precisamos Entrar no lugar De governo Para que o senhorio De Cristo Venha sobre as nossas vidas E você Para governar Alguma coisa Você precisa Estar livre De tudo Eu só exerço Governo Sobre aquilo Que não me governa Deus me chamou Quando ele criou Adão Ele não disse Adão Eu vou salvar você Ele disse Domine Sobre todas as coisas Só que ele falou Sobre coisas Ele não falou Sobre pessoas Alguém Alguém interpretou Isso errado Em algum lugar Da história Porque os homens Querem exercer Domínio Sobre outros homens Pessoas Você não domina Você conduz Deus mandou A gente dominar Foi coisas Ele disse Você domina Sobre todas as Coisas Porque se você Está no lugar Que você precisa Lembrar os outros Que é você Que governa Que é você Que domina Que é você Que manda É porque você Não manda mais nada A autoridade É uma coisa Que as pessoas Vão reconhecer Na sua vida Aleluia E eu vou te garantir Uma coisa Quanto menos Autoridade você tiver Quanto mais Autoridade você Que tiver Menos autoridade Você vai querer usar Homens de autoridade Eles não são Homens de exibição Homens de autoridade Eles exercem Autoridade Nas regiões celestiais Aleluia Quem governava O Egito Era faraó Mas quem tinha Autoridade Era José Quem governava A Babilônia Era Nabucodonosor Mas quem tinha Autoridade Era Daniel Daniel Tinha autoridade O problema É que hoje Nós queremos Levantar homens E mulheres Para o governo Mas não temos Homens e mulheres Em autoridade Não adianta A gente colocar Pessoas no governo Se elas não Têm autoridade Ah, mas toda Autoridade É constituída Por Deus Toda autoridade Mas não todo Governo Aleluia E muitas Muitas vezes Quem tem Autoridade Não está Na frente Muitas vezes Quem tem Autoridade Não está Sentado No trono Muitas vezes Quem tem Autoridade Não está Na cadeira Da autoridade Então Você só pode Governar Aquilo que Que você É livre Se você É livre Do dinheiro Então você Pode governar Sobre o dinheiro Se você É livre Da fama Então A fama Nunca vai Pegar você Você vai Dominar Sobre ela Você vai Dominar Sobre o sucesso Você vai Dominar Sobre todas As coisas Amém Aleluia Eu quero Declarar Uma geração De governo E de autoridade Uma geração Que vai exercer Autoridade No Brasil Aleluia Quando eu li Esse texto Ontem Hoje Na realidade Pela manhã Quando o Jackson Começou a pregar Eu dei uma viajada Tem umas horas Que eu saí Da mensagem Que ele estava E fui para outro lugar Eu não sei É um negócio estranho E Deus começou A falar muito Comigo sobre isso Que os filhos São herança Do Senhor Que os filhos São flechas Na mão Do valente E bem-aventurados São os homens Que enchem dele A sua aljava A flecha Ela tem três dinâmicas A flecha Ela tem um período De aljava Depois ela passa Pelo arco E depois até Acertar o alvo Então aljava É isso aí Aljava, arco e alvo A flecha vai viver Esses três períodos E é muito parecido É com O santo dos santos O lugar santo E o atrio Porque quando você Está na aljava Irmão Você é uma flecha Agora uma flecha Não cumpre o seu propósito Sem um arco Todo mundo quer ser flecha Porque todo mundo Quer ser lançado Para algum ministério Mas ninguém quer ser arco Que vai lançar Essas pessoas Para os seus ministérios Nós precisamos Nós precisamos de pais Sacrificiais Homens que queiram Lançar outros homens Homens como João Batista Que quando vê Jesus Passar Chama dois discípulos E diz assim Agora vocês vão Congregar na igreja dele Segue ele Mas senhor É ele É o cara Agora você pode imaginar Deus Todo mundo quer ser O profeta Elias Foi você que falou hoje Quer ser o Elias Mas agora Deus olha Para Elias e diz Elias Vai Abel meu lá Na casa de Safate Um dia Eliseu Profeta em teu lugar Você ungia um pastor presidente E Deus disse assim Deixa aqui Você vai ungir um pastor presidente No seu lugar Porque eu vou te levar Para as nações Vou abrir uma igreja Com você Na faixa de Gaza Vou te usar Filho meu O problema é que nós Queremos programar O que Deus vai fazer Irmãos O nosso Jesus Não é um leão de circo Que nasceu Para divertir pessoas Ele é um leão Indomável Ninguém pode pará-lo Ninguém pode Dizer o que ele Vai fazer Ele é indomável Vai lá Na casa de Abel Meu lá E urge Eliseu Profeta Em teu lugar Hoje Se alguém sabe Que Deus está levantando Alguém Tem pastor Que é pé de pinheiro Irmão Nada cresce Perto dele Nem mato Ele solta Uma resina Que ele mata Tudo que está Perto dele Você vai debaixo Do pé de pinheiro Não tem nada Quando o filho Diz pai Eu preciso ser Circuncidado Ele castra Não querido Essa geração É uma geração De pais Que não tem medo Que não tem medo Porque eles não estão Brigando por um lugar Eles não estão Brigando por um lugar Por um culto Por um microfone Essa é uma geração De pais sacrificiais Como mardoqueus Que vão se assentar A porta Para que seus filhos Se assentem no trono Seus filhos Serão como flechas Assim na mão Do valente Aleluia Essa será uma geração Que vai Ela vai olhar Para as pessoas E vai celebrar A semente Antes que essas pessoas Manifestem resultados São pessoas Que vão acreditar Em pessoas E eu quero Declarar isso Querido Todo mundo Quer ser flecha Mas ninguém Quer ser arco Mas deixa eu dizer Uma coisa aqui Para as flechas Quem fica na mão Do arqueiro É o arco Não é a flecha Aleluia Agora deixa eu dizer Uma coisa Para você Quem define o alvo Nem é a flecha E nem é o arco É o arqueiro Aleluia Uma flecha Não completa O seu propósito Sem um arco E o arco Também não completa O seu propósito Sem uma flecha E isso eu aprendi Com meu amigo Djalma Vai estar ministrando Amanhã Compatibilidade Diga comigo Compatibilidade Sabe o que é isso? É você ser Diferente Mas trabalhar Pelo mesmo propósito Quer ver O casamento Dar certo É quando você Casa com uma mulher Diferente de você Você gosta do ar Ela não Ela gosta do vento Chega de noite Onde é que a gente Vai comer amor Você quer pizza Ela quer lanche É tudo diferente Um do outro E assim dá certo Porque São diferentes Mas a compatibilidade É como um parafuso E uma porca Irmão Um parafuso E uma porca Eles cumprem um propósito Eles são diferentes Mas um precisa do outro Para cumprir o propósito Parafuso Que não usa porca Sabe como a gente Chama ele Aqui em Itajaí Rosca soberba Parafuso de rosca Soberba Lá também Lá também é? Parafuso Aquele que usa Na madeira Que não usa porca Porque ele mesmo Vai eliger Eu não preciso de porca Eu faço a minha rosca Eu faço a minha própria rosca Mas é mais fácil De espanar Também Então querido Compatibilidade É você ser diferente Mas E por causa Da diferença A gente trabalha Pelo mesmo propósito Ninguém aqui Quer gerar Pessoas iguais Ainda bem Que só tem Um Luiz Hermino No mundo Irmão Porque Não sei Ninguém suportaria Dois Então assim Eu não estou aqui Você não está aqui Para tornar pessoas Iguais a você Mas para andar No mesmo propósito Na mesma pegada Amém querido? Nós estamos andando Na mesma pegada Somos diferentes Você vai Você vai No meu vão Você fica doido Porque é uma pessoa Diferente da outra Irmão É uma banda Tem doze bandas de rovô Uma é diferente da outra Mas a unção é a mesma É Um pregador Você viu Um é mais pastoral Outro é mais profético Né? Eu quero derrubar Na cidade O Juscel Quer derrubar A casa Né? O Jacos Quer derrubar Tudo Todo mundo É diferente A gente é diferente Mas a beleza É porque a gente Trabalha pelo mesmo Propósito Amém irmão? Essa geração Ela vai aprender A andar com pessoas Diferentes Aleluia Aleluia O cara não precisa Acreditar do jeitinho Que você acredita Pra andar perto De você Querido Aleluia Essa é uma geração De compatibilidade É uma geração Que tem Que entender O que é o propósito Todos querem ser flechas Mas ninguém quer ser arco Ah, porque é a flecha Que vai Só que Irmão O arco é arco O arco é sempre arco O arco Ele tá na mão Do arqueiro A flecha não A flecha Ela precisa Andar nesses ambientes Ela anda Na aljava No arco E no alvo Você tá ali na aljava E esse é um tempo Eu não sei quanto a vocês Mas eu tô entendendo Esses dias Deus tá falando pra gente Parar algumas coisas Alguns de nós Vão ter que voltar Pra aljava Perduradinho Com outras flechinhas Aqui atrás Guardadinho Né? Aí de vez em quando Você vê aquela mão chegando Você põe a cabecinha Pra fora Agora é eu Agora é eu No ministério Aí ele pega Do seu lado Ele pega uma Do seu lado E diz Vou usar essa aqui E você que põe a cabeça Assim na frente Pra ver se é você E daqui a pouco Vem a mão de novo Você pensa Agora é eu Aí ele põe outra flecha Do lado E o lugar vai ficando Apertado Esse é o tempo Que você tá na igreja Que parece que ninguém Te vê Você tá lá Parece que ninguém Viu você O seu ministério Pastor passa Da paz do seu Três pessoas Do seu lado Não dá pra você Ninguém consegue Enxergar você No ministério Aleluia E aí Você tenta fazer Alguma coisa Pra ser visto Não querido Essa geração Não é assim Nós precisamos Entender esses lugares Nós precisamos Entender esses lugares Hoje eu louvo a Deus Que a gente tem Uma equipe Que sai Pra nutrir As alianças Que já se tornaram Pais e mães Também espiritual Aleluia Hoje as pessoas Ligam pra mim Pastor Se eu tenho o telefone Do pastor tal Eu digo Tenho É eu tô querendo Trazer ele aqui Eu digo É Amém Eles dão pra mim E pedem pra mim Pra mim mandar eles Se eu tenho o telefone Você tem Eu queria convidar ele Pra vir ministrar Eu digo Olha que benção Não me convidou mais Amém Louvado seja Deus Mas teve igrejas Que a gente fez De propósito A gente mandava Um filho na frente Porque quem não recebe O filho irmão Aí a gente via Que essas pessoas Não queriam aliança Só queriam um evento Alianças de púlpito Pra mim não nos interessa Pra nós não nos interessa Aliança de púlpito Aliança de púlpito Dividir oferta Vem aqui pregar Depois a gente dá A gente faz o seguinte A gente levanta a oferta A metade pra você Ai ladrão Sai daqui Essas coisas Não nos interessa Irmão Não nos interessa Nós queremos fazer Algo no Brasil Nós temos um encargo E a gente só sai Da nossa cidade Pra isso Se for por isso Se for para esse propósito Se for para esse engendramento Se for para ser arco Na mão do Senhor Nós não queremos Sua igreja querido Nós não queremos Seu dinheiro Nós não queremos O que você tem Diante do Senhor Nós não queremos Nós queremos servir vocês Mas nós também Não queremos ser usados Nós queremos Servir essa nação Nós queremos Servir essa nação Nós queremos Sair de casa Pra pisar na cabeça De mamão Na cabeça De um leviatã Esse bicho desgraçado Nós queremos Pisar na cabeça De Jezabel Nesse espírito De controle E manipulação O objetivo Da gente sair É pra É pra um propósito Aleluia Eu sempre costumo dizer Que nós precisamos Ter raízes e asas O filho mais velho Da parábola do pródigo O filho mais novo Tinha asas Ele disse Pai me dá o que é meu Que eu estou indo embora O pai deu Ele foi embora Quando a asa quebrou Ele não tinha raiz Ele foi comer com porcos O filho mais velho Era o contrário Ele tinha raiz Ele disse Pai eu sempre te servi Eu sempre estive aqui Mas não tinha asas Ele não sabia Que era dele Ele não sabia Que a herança dele Irmãos olha aqui pra mim Os meus filhos Eles não tem que herdar O meu ministério Eles tem que herdar A unção Não o ministério Amém? Se a minha filha Quiser ser bailarina Deus abençoe E o meu filho também Se o meu filho Quiser ser advogado Deus abençoe Eles não tem que herdar O meu ministério Eles tem que herdar A graça de Deus A unção de Deus Como hoje nós estamos Preparando filhos Para ambientes Aleluia Não é só pra igreja Irmão A igreja ela só Consegue provar Que a igreja Quando ela consegue Ser igreja Fora da igreja Aleluia Então querido Ele me chamou Pra ser um arco Eu entendi O meu chamado Eu entendi Que o nosso negócio É ser arco É encher aljavas De flechas E é lançar Essas flechas Nas ações É preparar pessoas É estar conduzindo Essas pessoas Porque esses filhos Quer ver? Abra comigo aí Salmo Salmo não Isaías 149 Vamos pra frente Isaías 149 Não tem Então abre o 49 Eu vi vocês murmurando Mas vocês foram pra Bíblia Muitos de vocês foram Na minha Bíblia tem 749 Isaías 49 Diz assim Olha o que diz Ouve-me ilhas E escutai vós povos de longe O Senhor me chamou Desde o ventre Desde as entranhas Da minha mãe Fez menção do meu nome Fez a minha boca Como uma espada aguda Na sombra da sua mão Me cobriu Pôs-me como uma flecha Limpa E me escondeu Na sua Ele me escondeu Na sua aljava E disse-me Tu és o meu servo Israel A quem manifestarei A minha Glória Então Ele me chamou Me preparou E me escondeu Mas qual é o O produto final Desse escondilígio Tu és o meu servo Em quem eu manifestarei A minha A minha glória Então Não force a barra Não ajuda Deus A tua fé Não ajuda Deus Ela agrada Deus Não faça nada Para que você Cresça Além da sua medida Não vá Além da sua medida Irmãos Não force o ministério De exibição Nós vamos ter que voltar E refazer de novo Aleluia Prepare flechas Hoje eu estava aqui No altar Dando uma chapadinha O Léo Veio aqui O Léo Eu conheço Desde menino Lá da igreja Você olhava para o Léo Menininho Lá na igreja E Deus Trouxe um encargo Para o coração Desse menino O Rafael Colou nele Hoje ele é um menino Que está assumindo Grandes tarefas Do ministério local Teve esses dias Na Europa Um menino Centrado em Deus Que tem uma visão Espetacular Da coletividade Do coração de Deus E ele estava aqui Começando comigo Me abraçando Dizendo Pastor eu quero te agradecer Por que? Por ter gerado Esse ambiente para a gente Irmãos Essas flechas Elas estão guardadas Eu já vejo A unjava explodindo Eu vejo Que está chegando O tempo Juscelio Jackson Fernando Rafael Lapa Todos vocês Ulisses Júnior Jefferson Marlons Todos os pastores Do ministério Eu quero dizer uma coisa Para vocês Pastores e pastoras Está chegando O tempo De nós começar A tirar o arco Do ombro E começar a lançar Tchá Tchá Porque esses jovens Eles vão remover Coisas que nós Não conseguimos Esses jovens Vão fazer coisas Sobrenaturais Aleluia Olha Olha para a Bíblia Olha Abra sua Bíblia Comigo Venha Venha Em Atos Capítulo 7 A minha expectativa Não que eu parei Não que eu desisti Do meu ministério Eu estou que nem Caleb Eu quero a minha montanha Pode me dar É minha O Senhor prometeu Para mim A minha montanha Eu quero a minha montanha Eu não parei Agora a gente está mais velho Vai ficar em casa Não Velho é um capeta Eu vou morar na eternidade E eu vou viver a eternidade Eu não sou velho Coisa nenhuma Aleluia E se sou velho A Bíblia diz Que os velhos darão frutos E serão viçosos Aleluia Não estou nesse negócio Não Agora isso aqui Não é mais para nós Não É para mim É para mim sim Quem vai pisar Primeiro sou eu Aleluia Agora eu tenho uma expectativa Na geração Que está sendo gerada Nesse ambiente Irmãos Nesse ambiente Geração que não está sendo gerada Que por muito tempo Nós perdemos os modelos corretos Nós perdemos os exemplos corretos Então a gente olhava alguém Com uma bateria Com um violão na mão E alguém pregando Com um terno importado E você olhava e dizia Puxa Esse é meu modelo correto Então a gente comprava Um violão igual A mesma marca e tudo E fazia a mesma coisa E a gente achava Que essas pessoas Eram modelos Não irmãos Quando Israel Quando Samuel Não preparou seus filhos O povo diz Samuel Você é legal Mas nós não queremos Seus filhos Dá-nos um rei Nós queremos um rei Se você não preparar filho O povo vai correr para rei E sabe o que é que o rei tem? O rei tem direito Sobre seus filhos E por isso que a nação Está cheia de rei Que não tem autoridade Mas por quê? Porque nós não geramos filhos Deus falou Samuel Samuel foi uma benção Irmão Mas ele não gerou Filhos corretos Então o povo disse Nós não queremos você Nós queremos você Seus filhos não Você já está velho E agora seus filhos Não são legais Dá-nos um rei Porque nós queremos Ser igual A todas as nações Todas as nações Tinha um rei Mas não tinha um Deus Nós não temos que ser iguais A todo mundo irmão O nosso padrão O nosso modelo É do céu E ele diz Dá-nos um rei Porque nós queremos um rei Que guerreie As nossas guerras Ninguém pode guerrear As suas guerras querido As suas guerras São suas É você que tem que lutar Por elas Mas não ore Para diminuir as guerras Ore para diminuir as derrotas Ore para diminuir os fracassos Amém? Então se nós não prepararmos um rei O povo vai correr E pedir um Deus Vai pedir um rei Se nós não prepararmos filho O povo vai correr E vai pedir rei E hoje a nação Está cheia de rei Modelos incorretos Modelos Nós temos modelos artísticos Mas não temos modelos proféticos E o artístico é terrível Porque daqui a pouco Aparece outro Outro artístico Que é melhor do que esse E aí vai virar um modelo também E todas as gravadoras Que estavam com esse Agora apontam para aquele E aí vira um círculo vicioso E nós não temos modelo Até porque nós não precisamos De um modelo Modelo é um só Modelo é Cristo Nós precisamos de bons exemplos Agora abra comigo Atos dos apóstolos Atos dos apóstolos Capítulo 5 Atos dos apóstolos Capítulo 5 Ora certo homem Chamado Aranias Consafira sua mulher Vendeu uma propriedade E reteve parte do preço Sabendo a sua mulher Sabendo Sua mulher Mas levou o resto E o depositou Aos pés dos apóstolos O problema é o resto Lidar com o resto é terrível Disse então Pedro Ananias Por que encheu Satanás Teu coração Para que Mentisse ao Espírito Santo Retendo parte do preço E da propriedade Guarda-o Guardando-o Não ficava para ti Vendido não estava Ao teu poder Por que formaste Esse desígnio Em teu coração Não mentiste aos homens Mas a Deus Ananias Ananias ouvindo essas palavras Caiu e inspirou E expirou E um grande temor Caiu sobre todos Que isto ouviram Levantando-se Quem? Quem se levantou? Levantando-se Os jovens Cobriram O morto E transportando-o E transportando-o Para fora Os sepultaram Aí se você ler O versículo 9 Diz assim Então Pedro disse Porque é que Entre vós Concordaste Para tentar o Espírito Do Senhor Então aí a porta Estão aí a porta Os pés Que sepultaram O teu marido E também Te levarão Imediatamente Ela caiu aos seus pés E expirou Entrando Quem? Os jovens Acharam Na morta E sepultaram Junto ao seu Marido Quando nós Lemos esse texto O Senhor nos deu Uma palavra E disse o que? Eu estou levantando Jovens As minhas flechas Eu estou levantando Os jovens Que vão remover A corrupção Do altar Eles são Os jovens Treinados Ao pé do altar Eles estão Os jovens Que estão sendo Preparados Ao pé do altar Mas para que os jovens Estejam no altar Seus pais Precisam estar no altar Seus pastores Precisam estar no altar Amém irmão? E eu vou te falar Se você precisar Deixar o púlpito Por causa do altar Faça isso Porque você não precisa De um púlpito Você precisa de um altar Só corre atrás de púlpito Quem não tem altar Quem tem altar Não precisa de púlpito O fogo não arde no púlpito Ele arde no altar Qualquer lugar Você vai armar O seu púlpito Aleluia Eu vejo Deus levantando Esses moços Irmãos Eu não sei como Está lá No seu ministério Mas eu tenho visto Quando eu passo De carro de manhã Na igreja Eu vejo Das oito da manhã Às duas da tarde A sala de adoração Comendo Aqueles jovens Tudo andando na igreja De mão levantada E chapando E adorando E tendo revelações Do hebraico Do aramaico Do mosaico Do arcaico Meu Deus É coisa sobrenatural Tendo revelações Do grego Tendo revelações Meu Deus Coisas profundas Meninos O filho do Lapa Tem 16 anos Agora está recebendo O convite Acabado de convidar ele Do meu lado Ninguém mais me convida É só as crianças O Lapa Põe ele no avião E leva ele Para pregar por aí Esses dias Eu estava pregando Eu dei uma palavra Ele me chamou No canto do altar Dos pastor Isso no hebraico Significa isso Isso e aquilo Eu digo amém Aí eu subi E disse irmãos No hebraico Aí ele fez assim Para mim Eu gravei o DVD Quem vai vender O DVD Sou eu Fica na aljava Aí meu filho Porque a seu tempo O Senhor vai te lançar Também Aleluia Aleluia Então Deus Está criando jovens Ao pé do altar Porque seus pais Estão rendidos No altar E porque seus pais Estão rendidos No altar Eles não saem Do altar E esses jovens Vão arrancar Ananias e Safira Eles vão arrancar A corrupção A mentira O engano Eles vão arrancar A exibição Do altar E eu não estou falando De idades cronológicas Eles estavam ali No altar Removendo O pecado Removendo Entrar na luta E entrar na luta Aí Acabe Acabe Filha da mãe O cara Ele olha para Josafai E diz assim Faz o seguinte Você vai com a roupa De rei E eu vou Disfarçado Eu vou me disfarçar De guerreiro Ele botou a armadura E foi Porque Acabe Sabia que o rei Não queria O rei deu uma ordem Disse assim Não toquem ninguém Matem só o rei E o Acabe Chamou Josafai E diz assim Onde é que está Essa história Pastor Depois você lê Primeiro reis 22, 35 Mas não lê agora não Porque a fé Não vem pelo ler Vem pelo ouvir Me ouve Josafai Acabe Josafai Eu não sei Mas vezes Josafai Eu penso que era Meio ingênuo Israel O Acabe Diz assim Pregote Eu vou disfarçado Você vai com a tua roupa De rei E foi tão tremendo Que quando eles Entraram na batalha Os guardas inimigos Acharam Que Josafai Era o rei Acabe E foram para matar ele Aí Josafai Diz Não Não é eu Não Não sou eu Não Ele deu um grito Não é eu Vocês não querem Matar Você quer matar Aquilo lá E a Bíblia diz Que um flecheiro Acertou uma flecha Entre a armadura Que feriu Acabe E ele caiu No seu carro No que ele cai No seu carro Os caras Que estão com ele Trabalham para Manteiga de pé Tem muito líder Nessa nação Irmão Que os jovens Já derrubaram ele Que a flecha Já pegou ele Mas ele ainda Está dizendo para os outros Me mantém de pé Para todo mundo pensar Que eu estou bem Me mantém de pé Para os outros pensarem Que eu estou inteiro Irmão Você vê o rastro de sangue Assim Dá pena Tem gente Que dá pena De ver o rastro de sangue Mas ele não toma Uma postura De dizer Me ajudem Ele não toma Uma postura Ele está ferido Mas olha para os seus guardas E diz Me ponham de pé E ele fica de pé No carro Fica de pé No púlpito Rapaz Queridos E o cara Está morrendo Ele está ferido Uma flecha Já acertou ele Ele já sabe Que não adianta Mais manter A estrutura velha Aquela estrutura Irmão Mas eu sou pentecostal Irmão Esses dias perguntaram Para mim Pastor O senhor é do alinhagem Pentecostal Ou tradicional Eu digo Eu sou integral Eu não faço mal Para os peteca Nem para a tradição Irmão No reino Não tem pentecostal Nem tradicional Só tem filho No reino Só tem filho Para com esse negócio Não Para Para Que padrão É o seu Eu não tenho padrão Irmão Eu sou integral Aleluia Se o cara quiser Que eu ponha um terno E a gravata Eu ponho É Mas aí Não é Não é o seu estilo Eu não tenho estilo Se eu puder ir de bermuda E camiseta Eu também vou Deixa eu dizer Aí beleza brother Deixa eu dizer A paz queridos Não vai mudar nada E quem eu sou Em Cristo Nós vamos Criando padrões Para que a igreja Caminhe nela A Bíblia diz A Bíblia diz Que Acabe Olhou para os seus guardas E disse Me mantenham de pé E eles ficaram de pé Mas não adianta Ele está sangrando Ele foi Se esvaindo A tarde Ele morreu A flecha Já te pegou Meu irmão Não dá mais Para voltar Não dá mais Para voltar Não tem mais jeito Eu te garanto Segunda-feira Você vai estar Não Segunda não Domingo Você vai estar No pulpo Da sua igreja Em crise Porque você vai dizer Cara Se eu mudar isso O povo não vem mais Puxa Eu vou ter que dizer Você vai ter que dizer Essa geração Precisa mudar Seu comportamento Não Se eu estou caído Eu estou caído Me ajuda Alguém me ajude Bem-aventurados São Os pais Que enchem a sua aljava De filhos Irmãos Essa submissão Cega Irmão Isso não é comigo Não Isso não é comigo Não Sabe quem Josué Mandou Em Jericó Ele mandou Dois jovens Porque Há 38 anos Atrás Moisés Tinha mandado Doze príncipes Cabeças De tribo E não deu certo A escala positiva Dos doze Quantos voltaram Dizendo Que deu certo Que a terra Era boa Josué Pensou É Vou mandar Só dois Que é mais garantido Eu vou trabalhar Nessa escala Positiva Há 38 anos Atrás Moisés Tinha mandado Doze E só dois Veio dizendo Quem? E o nome Dos outros Dez Deus apaga Da nossa mente Gente incrédula A gente não lembra De pessoas incrédulas Irmão Que não acreditam No que Deus diz Eles mandaram Dois Dois espias E é tão Interessante Que quando Eles chegaram Raab Sentou com eles E disse Gente A gente sabe Toda a cidade Está em pânico É porque Porque nós sabemos Que Deus está chegando Aqui Se você ler Josué Capítulo 2 Não deixa eu ler Com você Você tem que Abrir comigo Abre aí Josué Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 8 Antes que os espias Se deitassem Ela subiu ao Eirado A ter com eles Ele disse Bem sei Que o Senhor Vos deu Esta terra Dez Príncipes Mais Incrédulo Do que uma Prostituta Uma mulher Prostituta Ela diz assim A gente sabe Que essa terra É de vocês A cidade está Em pânico Ela diz assim Bem sei Que o Senhor Vos deu Esta terra E que o vosso Pavor caiu Sobre nós E que todos Os moradores Da terra Se derretem Diante de vós Temos ouvido Como o Senhor Secou as águas Do mar vermelho Diante de vós Melhor é a boa fama Do que um aguento Temos ouvido O que o Senhor Tem feito E ela diz assim Temos ouvido Como o Senhor Secou as águas Do mar vermelho Diante de vós Quando saíeis Do Egito E também Que fizeste Aos dois reis Dos amorreu Seom e Iog Que estavam Além do Jordão Os quais destruíste Ouvindo isto Desmaiou-nos O coração E em ninguém Mais há ânimo Algum Por causa Da vossa presença Pois o Senhor Vosso Deus É Deus Em cima Nos céus E embaixo Na terra Quando eles chegaram Na casa de Raab Raab diz assim A gente já sabe O que vai acontecer Mas por favor Vocês me tiram daqui Deus está levantando Jovens Que vai tirar A noiva Dos escombros Amém Que vai torná-la Tirá-la De uma prostituição De um lugar De prostituição E vai colocá-la Na genealogia Do mestre Aleluia Deus está levantando Esses homens Que vão entrar em Jericó E vão dizer Para Raab Venha Venha Você vai entrar Na linhagem real A partir de hoje Você não vai mais Ser prostituta Você vai entrar Numa linhagem real Esse é o nosso trabalho Irmão Pregadores Escutem Esse é o nosso trabalho É ir às nações É ir no Brasil E dizer Saia desse lugar Saia dos escombros Que você se enfiou Esse não é o seu lugar Deus está levantando Os jovens Que vão entrar Nesses lugares Amém Você vai gastar Mais tempo Nos próximos meses Com a igreja Para converter a igreja Do que para converter o ímpio Os ímpios Estão se convertendo Em massa Irmãos Você senta Num avião Do lado de uma pessoa Ela se converte Você prega Para um frentista No posto Você ora com ele No posto de gasolina As pessoas Estão aceitando Jesus Enquanto atendem você Num restaurante Nós estamos gastando Energia com a igreja A igreja Que está nos consumindo A energia Jesus vai na casa De Cornélio E diz Cornélio Você é um cara legal Você dá esmolas Cornélio É senhor Ele disse Você é justo Agora manda Manda chamar Pedro E ele vai te ensinar O que fazer Cornélio Naquele dia Não teve Não teve trabalho Na fazenda Irmão Aquele dia Parou Foi feriado Na fazenda De Cornélio Ele separou Todo mundo Chamou todo mundo Para dentro da casa Ele disse Nós vamos fazer uma cruzada Aqui nós estamos chamando Um homem de Deus Ele vai vir aqui Pregar para a gente Vai ser fogarel Se prepara E agora Jesus passa Ele gasta tanta energia Jesus vai na casa De Pedro Agora ele tem que mostrar A visão para Pedro Três vezes Ele mostra a visão Para Pedro E diz Pedro Oh Mata e come E Pedro diz Está amarrado Eu não como essas coisas Eu sou Eu sou da igreja tal A minha igreja Não permite Essas barbaridades E Jesus Pedro Mata e come Pedro Três vezes Jesus gastou Mais energia Para conversar Pedro Aí na casa De Cornélio Do que Cornélio Aí na casa De Pedro Nós pregadores De reino Estamos gastando Tanta energia Para converter A igreja Irmãos As pessoas Que estão acordando Para o reino Elas já estão Vindo para o reino Direto O cara que nasce Nasce para Jesus Hoje No outro dia Ele já quer Reino de Deus Ele já quer Andar na frente Ele já quer Saber o que Ele faz As pessoas Batiam na porta Na porta de Pedro Pedro Lá no terraço Jesus diz Pedro Estão batendo Na sua porta Não duvides Vá com eles Pedro Deus está levantando Uma geração Irmãos Uma geração Escutem bem Que está entendendo O que Deus quer Aleluia Flechas na mão do valente Pais que vão se estabelecer Para que seus filhos Manifestem a glória de Deus Pais espirituais Pais sacrificiais Pais que vão colocar Os filhos No propósito real De Deus Há um tempo atrás O ministério de intercessão Me chamou e disse Olha pastor Deus nos deu uma visão Sobre Jericó Que Jesus Quando passou em Jericó Ele curou um cego E curou um político corrupto Zaqueu E o Bartimeu Esse é o propósito Da igreja hoje É trazer vista Aos cegos E libertar A cidade Do governo Injusto E corrupto A nossa geração Irmãos Ela não está Só para salvar As nossas cruzadas Evangelísticas Hoje Ela não tem que trabalhar Só para a terra Ela tem que trabalhar Nas regiões celestiais Aleluia Ela tem que desmontar Desmartelar O que Deus O que o diabo tem feito A nossa geração Ela precisa entrar Nesse lugar Querido De paternidade Talvez Você vai voltar Para a sua casa E você vai ter que Dar uma recuada Não é uma boa ideia Eu sei que não Mas talvez Você vai ter que dar Uma recuada Para que? Para que os propósitos Do Senhor Se cumpram na sua vida A paternidade Irmãos É a gente recuar Um pouco Para que os filhos Avancem Quem vai acertar Acabe nesses dias São as suas flechas Amém? São as suas flechas As suas flechas Que vão acertar Uma liderança Corrupta Que está sendo Estabelecida Nessa nação O entretenimento Irmãos É um substituto Diabólico Para o avivamento Nós precisamos Entender isso Querido Nós precisamos Entender isso Nós Nós Os pregadores Os pastores Os ministros Nós Não temos Mais tempo De ir para a igreja Só para receber Uma palavra Você vai ter que Definir O que você quer É alimento Ou é mantimento Porque se nós Quisermos só alimento Nós vamos para lá Para a igreja E a gente recebe O alimento Come um dia E vai embora Mas se é mantimento Que a gente quer Irmão Quando você quer Alimento Você vai no restaurante Quando você quer Mantimento Você vai no mercado Você compra Mas quem prepara É você Então Essa geração Não é a geração Do alimento Que vai para a igreja Fazer campanhas Para ganhar coisas Essa é a geração Do mantimento Nós vamos encher Os celeiros Vamos encher Aljavas de flechas Aleluia Aleluia E quando você olhar Para as pessoas Que estão perto De você No ministério Você já vai olhar E vai dizer Esse aqui Vai para a África Esse aqui Vai para a Índia Esse aqui Eu vou usar Lá em Nova Iguaçu Naquele país Lá Esse aqui Eu vou Eu vou usar Lá naquela cidade Esse aqui Deus vai mandar Para lá Aí as vezes Você diz Filho Você Irmão Tem A aljava Está cheia As cadeiras Estão cheias Não se trata mais De aumentar o tempo Não se trata mais De botar mais mil cadeiras Não se trata mais Disso irmãos Não se trata Essa geração Não se trata mais disso Não se trata De aumentar o templo Se trata de aumentar O entendimento E entender O que Deus quer Dos nossos dias Louvado seja O nome do Senhor Como flechas Na mão do valente Nós precisamos entender Que Deus está chamando Os pais Para edificar a terra Obrigado Pelo seu amém Aí você me pergunta Pastor Como que eu vou dar Uma coisa Que eu não recebi Como que eu vou Exercer paternidade Se eu não Ninguém Exerceu sobre mim Isso é graça Querido É você dar Uma coisa Que ninguém Deu para você É você Acreditar Que você Carrega uma semente Mas você Não recebeu Como pastor Que eu vou ser Pai De pastores Líderes Que se eu Nunca Ninguém Nunca Ninguém Nunca Ninguém Me ativou Para o ministério Eu tive Que me dar O meu jeito Um dia Deus chamou Abraão E ele chamou Abraão E se você Ler Gênes Capítulo 11 Versículo 31 Vai estar Escrito assim Que terá Pai de Abraão Saiu de Ur Dos caldeus Para ir A Canaã E ele levou Seu filho Arã E seu filho Abraão Só que no caminho Arã morreu E eles param Ali Enterram Arã E põem o nome Da cidade de Arã O pai de Ló E agora Terá o pai De Abraão Já não vai mais Para Canaã Por que que Deus Queria mandar Todo mundo Para Canaã Você já viu Que a vontade De Deus É que todo mundo Vá para Canaã Porque Canaã Não tinha paternidade Canaã Era uma terra Que foi amaldiçoada Por Noé Noé quando Seu filho Cão Viu ele nu Ele disse Maldito seja Canaã Que Canaã Era o filho de Cão Por que que Deus Queria mandar Todo mundo Para Canaã Para restaurar A paternidade Naquela terra Porque era uma terra Sem paternidade Agora Olhe para a genealogia De Jesus Em Mateus Capítulo 1 Diz assim Essa é a genealogia De Jesus Filho de Davi Filho de Abraão Não começa Com Noé E nem com Adão Porque Adão Era um filho Que estava aprendendo A ser filho Enquanto você Está aprendendo A ser filho Você não pode Ser pai Porque se você Sair do ambiente De Deus Sem aprender A ser filho Você vai gerar filho Que mata filho Por que que a genealogia Não começa em Noé Começa em Abraão Porque Deus Não reconhece Paternidade Que amaldiçoa Seus filhos Por isso que a Bíblia Diz essa é a genealogia De Davi De Jesus Filho de Davi Filho de Abraão Abraão Gerou Isaac E começa Isaac Gerou Jacó E Jacó Não começa em Noé Sabe por que que Deus Quer enviar você Para alguns lugares Porque ela não tem Paternidade Cara E quando eu falo De paternidade Mulheres Eu estou falando Para você também Porque A paternidade Não envolve Só o sexo masculino Porque quando Deus Fala de provisão Ele fala da figura Do homem Ele diz Pode o homem O seu filho Se ele pedir um peixe Você dá uma serpente Se ele pedir um pão Você dá uma pedra Pode vós Ser do mal Vós que sois mal Sabe das boas coisas Aos vossos filhos Imagine o pai Que está no céu Quando ele fala De provisão Ele fala do homem Mas quando ele fala De carinho De mimo De afeto Ele fala da figura Da mãe Ele diz Pode uma mãe Abandonar seu filho Que amamenta Eu porém O Senhor Não te abandonarei Ele diz Eu amamento você Filhinho Vem cá Se sua mãe Te abandona Eu te amamento É isso que ele está falando Aleluia Deus não é um velhinho De cabelo branco Sentado numa cadeira De balanço Com um porrete na mão Esperando eu errar Para me bater Não querido Ele está acima Disso tudo Dessa 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 meleca Que a gente acha Que Deus é Que a religião Subplantou em nossa mente Que se Deus Se você não fizer A mão de Deus Vai pesar A mão de Deus Não pesa O que pesa São os nossos pecados Então nós precisamos Entender isso Porque Quando Deus Chamou Abraão Ele não chamou Abraão Sem primeiro Chamar seu pai Deus respeita A hierarquia espiritual Irmão Deus não chamou Abraão Ele já estava induzindo Terá Por isso que a Bíblia diz assim Acendo Indo Saindo Terá De Ur dos Caldeus Para ir a Canaã Terá já estava indo Para Canaã A ideia de Terá Era ir para Canaã Mas a Bíblia diz Que ele não entendeu Por isso ele parou Em Arã Ele parou Num lugar de luto O seu filho morreu Ele enterrou seu filho E colocou o nome Da cidade de Arã Agora quando o pai Não entende Deus tem que recomeçar Com o filho E aí Deus chama Abraão E qual foi a primeira coisa Que Deus disse para Abraão Sai da casa Do teu pai Porque uma paternidade Que não dá destino Vai perder seus filhos Que tem propósito Alguns chamariam isso De rebeldia Não é rebeldia irmãos É que alguns pais Não deram destino Mas os filhos tem propósito Então Deus tem que recomeçar Com os filhos Agora você imagina Abraão Abraão sai Ele sai da casa Do seu pai Para ir para Canaã Agora como é que vai ser Pai da eternidade Ou melhor Como é que vai ser Pai de uma grande multidão Pai de nações O pai da fé Se ele não tem mais Uma referência de pai Por isso ele encontra Melquisedeque no caminho Fique tranquilo Se você perdeu A sua referência De pai no caminho Deus vai preparar Melquisedeques No caminho para você E como é que eu vou saber Que é meu pai Ah você vai saber Ele não vai querer nada Seu Ele vai só te dar pão E vinho Vai trazer você de volta Para a comunhão Da paternidade Aleluia Aleluia Deus está levantando Pais sacrificiais Que vão encher As suas aljavas de flecha E vão lançar Seus filhos Que não tem medo De sentar um domingo Para o seu filho pregar Que não tem medo De sentar um domingo Na frente Meu filho Você prega hoje Não prega você Não prega aí Eu quero anotar O que é que Deus Está te dando Porque se os pais Não converteram O coração dos filhos Os filhos converterão O coração dos pais Nessa geração Não vai ficar Ninguém de fora Amém Aleluia Então nós temos Que traduzir O que realmente É rebeldia E o que realmente É falta de destino Porque as vezes A gente acha Que o rebelde É só o que sai As vezes o rebelde É o que fica Quando Davi saiu Deus saiu Com Davi E Saúl ficou Nós precisamos Entender isso Irmãos E não comer Nada mais De boca abaixo Nós precisamos Entender Quem realmente é O que realmente é Paternidade Eu quero ser Um arqueiro Nesses dias Eu quero ser Um arqueiro Nesses dias Nesses dias Deus tem falado Para mim Filho Recue Estou no melhor Momento Da minha vida No melhor Momento Do meu Ministério E Deus Vem dizendo Recue Eu aprendi Uma coisa Que Deus Só dá As coisas Para você Só para depois Você ter O que dá A Ele Deus dá As coisas Para você Só para depois Você ter O que dá Para Ele Então se prepare A noite Ainda não acabou A conferência Ainda não acabou Até sábado Deus vai pedir Coisas caras Para você Deus vai pedir Coisas caras Para você Qual é a promessa Que Ele diz Eu derramarei Do meu Espírito Sobre toda Vossos filhos E vossas filhas Para quem Ele está dizendo isso Ele está dizendo Isso para os pais Se não tiver Pais Não tem Filhos profetas Quando Ele Chamou Davi Ele chamou Disse Samuel Vem cá Pega o vidro De óleo Pega o chifre De óleo E vai na casa De Samuel Ou melhor Vai na casa De Jessé Ele não mandou Na casa De Davi Ele disse Vai na casa De Jessé Porque dentre Dentre os seus filhos Aprove Um rei Para mim Quem atrai A unção É os pais Não são os filhos Por isso Essa geração Precisa de pais Pais Que vão gerar Seus filhos Aleluia Por isso Eles precisam Ser puros Pais Que vão gerar Debaixo De uma pureza Sobrenatural Pais Que vão se Abster De algumas Coisas Vão renunciar A algumas Coisas Não por Causa Do seu Ministério Somente Mas por Caus Dos filhos Que estão Sendo alimentados Por ele Uma geração De pais Vai atrair A unção De Deus Para esses Dias Aleluia Louvado Seja Deus Levante Sua mão Comigo Eu quero Profetizar Sobre a sua Vida Uma restauração De paternidade No seu Ministério Não se Trata De uma Relação Romântica Mas uma Relação De paternidade Nós estamos Preparando O próximo Derramamento Do Espírito Deus diz Assim É como se Deus estivesse Dizendo Para nós Se organize Aí Porque eu Estou Mandando Nós Precisamos De pais Porque são Eles Que recebem A promessa Os Vossos Filhos E Vossas Filhas Profetizarão Nós Precisamos De pais Porque é Para os Pais Que ele Diz Eu Derramarei Do meu Espírito Sobre Toda Carne Os pais Recebem A promessa Para que Seus Filhos Vivam A promessa Amém Aleluia Deus está Levantando Essa geração Irmãos No começo Do ano Quando nós Ministramos Na festa Das primícias Deus falou Muito forte Conosco Acerca De renúncia E Deus Nos Deu Três Palavras Ele Diz Ou Você Vive O Ciclo Ou Você Vive O Círculo Ou Você Vive Num Circo Ele Diz Que é Isso Deus Ele Diz Ou Você Entra Entra No Meu Propósito E Vive O Meu Ciclo E Para Cada Tempo No Meu Ciclo Você Vai Ter Que Fazer Uma Renúncia Para Entrar Em Outro Lugar Ou Você Vive Em Círculo Dando Volta Ao Altar Ou Você Vive Num Circo Gerando Entretenimento Na Igreja Para Segurar As Pessoas Com Você E Deus Começou A Me Falar De Sansão Ele Diz Filho Para Alguns Líderes Nessa Geração Para Que Eles Voltem A Ver Eles Precisam Ficar Cegos Para Alguns Líderes Que Voltem Para O Propósito Eles Precisam Ficar Cegos Para Este Mundo Quando Sansão Nasceu Da Esposa De Manoal Alguns Teólogos Chamam Ela De Zeruia Manoal Perguntou Para O Anjo Como Será O Viver Do Menino Porque Se O Menino Vai Ser Isso Tudo Que Você Está Dizendo Libertador Vai Arrebentar Tudo Vai Ter Uma Força Sobrenatural Como Que A gente Cuida Dele Como Cuidar De Uma Geração Que Tem Propósito Como Eu Não Posso Aprender Com a Terra Cuidar De Filhos Espirituais Eu Tenho Que Aprender Com o céu Irmão É O céu Que Tem Que Me Ensinar Cuidar Das Coisas Do céu Não É A terra Que Me Ensina Cuidar Das Coisas Do céu A terra Não pode Curar a terra Então Manoá Foi Sucinto Quando O anjo Disse É verdade Que Você Falou Para Minha Esposa Que Nós Vamos Ter Um Filho Ela Disse É É É Verdade Ele Disse Tá Bom Então Quando O menino Nascer Como Que Será O Modo De Vida Do Menino Aí O anjo Aponta Para A Mãe E Diz A Mãe Não Pode Comer Comida Consagrada E Nem Beber Bebida Você Está Disposto A Se Abster De Algumas Coisas Por Caus Daquilo Que Você Está Gerando Você Está Disposto A Deixar Algumas Coisas Para Trás Por Caus Daquilo Que Você Está Gerando Algo Tão Forte Tão Violento Algo Que Vai Destruir Os Filisteus Até Os Consumir Mas Para Que Você Faça Isso Você Tem Que Se Abster De Algumas Coisas Tem Coisas Que Eu Deixei De Fazer Irmão Não É Porque É Pecado Não É Porque É Pecado É Porque É Por Caus Daquilo Que Eu Estou Gerando Eu Sempre Fui Muito Intenso No Ministério Muito Intenso Por Caus Daquilo Que Eu Estou Gerando E O Que Nós Estamos Gerando Tem Que Nascer De Baixo De Pressão Irmão Tem Que Estourar A Bolsa Amém Eu Não vou Marcar Cesária Você Não vai Marcar Cesária Tal Dia Tal Hora Não Estourou A Bolsa Já Encaixou No Nascedor Já Ela Meu Filho Ninguém Mais Da Jeito Aleluia Estourou A Bolsa Tem Que Correr Então Nós É Um Negócio Tremendo Lá No Meio Só Nasce De Baixo De Pressão Tudo Que Vai Nascer De Baixo De Pressão Vamos Fazer Uma Obra Missionária É Pressão Vamos Abrir Uma Casa De Criança É Pressão Vamos Fazer Isso É Pressão Parece Que O mundo Vai Acabar Explodir Tudo Na Nossa Cabeça Vem Uma Angústia A gente Diz Meu Deus O que Está acontecendo A gente Chorando A gente Diz Eu Não aguento Mais E No outro dia Nasce É tudo assim É Uma loucura Então Sansão Nasceu Como Propósito Amém Como Flechas Na Mão Do Valente Agora Aquele Cara Aquele Líder Que Nasceu Como Libertador Irmão Aqui Ninguém Começou Errado Todo Mundo Quer Começar Certo Onde A gente Se Perdeu Queridos Qual Foi Os Negócios Que Nós Fizemos A Gente Trocou O Que Pelo Que Em Algum Lugar A Gente Perdeu Os Valores Ah Pastor Mas É o Mundo O Mundo Jaz Do Maligno Não Irmãos O Mundo Não É do Diabo Pode Ser O Sistema O Mundo Deus Deu Para Mim A Terra É Minha O Mundo Que É Do Diabo É Esse Sistema Falido Corrompido Essa Babilônia Do Inferno Mas A Terra É Minha Ele Deu Aos Filhos Dos Homens Eu Não Estou Esperando O Fim Do Mundo Estou Esperando A Restauração Dele E Convém Que os Céus Retenham Jesus Até Que Venha A Restauração De Tudo Nós Estamos Trabalhando Para Restituir Para Restaurar Amém Então Eu Estou Juntando Papel Do Chão Eu Estou Tirando Coisas Que Estão Roubando Esse Lugar Esse Lugar De Restauração Eu Passo Na Calçada Vejo O Papel Eu Tiro Põe No Lixo A Terra É Minha Ninguém Vai Machucar Minha Terra Não E A Gente Diz Não Mas O Mundo O Diabo Irmão O Diabo Se Levantou Não Querido Se Você Ler Romanos Capítulo 1 Versículo 16 O Apóstolo Paulo Diz Assim Eu Não Me Vergonho Do Evangelho Porque É Poder De Deus Para Salvação Primeiro Do Judeu E Depois Do Ira De Deus Pelos Filhos Da Impiedade Que Pela Prática Da Injustiça Detém A Verdade E Aí Se Você Lê Os Versículos Seguinte Vai Falar De Homossexualismo Porque O Homem Deixou De Adorar A Deus E Adorou A Criatura Vai Falar De Mulher Com Mulher De Homem Com Homem Não É Isso Mas Preste Atenção No Versículo 18 Que Prática Da Injustiça Pela Prática Da Injustiça Faz O Que Detém A Verdade Quem É Que Pode Deter A Verdade Quem Tem A Verdade E Quem É Que Tem A Verdade A Igreja Então Você A Que É Culpa De Quem Essa Bagunça Toda Não Adianta Ir Para Fazer Passeata Contra Os Homossexuais A Culpa É Nossa Se Em Sodoma Tivesse Uma Igreja Com Dez Justos Deus Não Destruiria A Cidade Por Amor A Dez Ó Não Adianta Você Criticar Baal Dizer Baal Você Tá Pego Nego Não Adianta Você Criticar Baal Olha Porque Baal Faz Tudo Errado Baal Não Você Tem Que Fazer Um Altar Melhor Do Que O Dele Você Tem Que Olhar Para Baal E Dizer Você Faz Um Altar Aí Se Desgraçado Eu Vou Fazer Outra Aqui E Vamos Ver Qual É O Deus Que Responde Com Fogo O Meu Altar Tem Que Ser Melhor Do Que Esse Que Está Aí Nós Estamos Numa Guerra De Altares Amém Nós Estamos Em Guerras De Altares Não Adianta Passar E Chutar A Macumba Na Esquina Não Adianta Chutar A Santa Hoje O Templo Ficou Maior Do Que O Da Santa Por Isso Pense Bem Alguns De Vocês Saíram De Alguns Lugares Para Começar De Novo E Não Adianta Você Chutar Santa De Ninguém Criticar O Ministério De Ninguém Você Tem Que Construir Um Altar E Entender Reino Porque Se Você Não Entender Daqui A Cinco Anos Olha Estou Sendo Otimista Você Vai Estar Pior Do Que O Lugar Que Você Saiu Se Você Não Construir Um Altar Agora E Deixar Que O Fogo Venha Daqui A Cinco Anos Você Está Pior Do Que O Lugar Que Você Criticou E Saiu Então Se Você Saiu Deus Te Chamou Chamou Pastor Eu Entendi Meu destino Então Mete Ficha Aí Constrói Um Altar Edifica As Pedras Põe Lenha Põe Um Novilho Pede Água Põe Água Aí E Faz Um Altar E Diga Para Baal Baal Vamos Ver Quem Ganha E Não Adianta Ir para Televisão Bater Um No Outro Não Adianta Fazer Ah Está Fazendo Campanha Lá Vou Fazer Aqui Olha Israel Não Adianta Você Tem que Fazer Um Altar Melhor Do Que Esse Que Você Não Acredita Mais Se Você Tiver Um Altar Melhor Do Que Esse Que Você Não Dá Mais Crédito Então Eu Vou Te Não Adianta Eu Quero Terminar Vem Aqui Comigo Bruninho Vem Aqui Você Um Pouquinho Pastor Ali Posso Te Usar Um Dia Jesus É procurado Por um Homem Chamado Jairo E Jairo Chega Para Jesus E diz Assim Vamos Na minha Casa Eu Tenho Uma Filha De Doze Anos E Ela Está Doente Ela Está Morrendo Aí Jesus Diz Vamos Jairo Chefe Da Sinagoga Pensa Nesse Negócio Jesus Está Indo Só Que Quando Ele Está Indo Ele Encontra Uma Mulher Que Tem Um Fluxo De Sangue Há Doze Anos Doze Fala De Governo Jesus Está Levantando Um Governo Mas Está Curando Um Primeiro Ele Não Vai Levantar Aquele Sem Primeiro Curar Esse Governo Que Jesus Está Curando Fala De Nós Os Mais De Quarenta Está Falando De Nós Que Fomos Desintoxicados Da Religião E Agora Temos Que Desconstruir Muita Coisa A Diferença Que Aquele Governo Jesus Está Levantando Porque Ele Tem Pai Esse Aqui Não Esse Aqui Já Gastou Tudo Que Tinha Já Padeceu Na Mão De Muitos E Sabe Onde É Que É A Enfermidade Dessa Geração Aqui Igreja Essa Aqui É Dois Igrejas Sabe Onde É Que A Enfermidade Dessa Geração Era No Útero Ela Sangrava Ela Não Gerava Mais Filhos Por Isso Que Ela Tinha Que Dar Águinha Ungida Lencinho Ungido Paninho Ungido Porque Ela Não Sabe Mais O Que É Gerar Para O Senhor Ela Não Tem Mais Intimidade Há 12 Anos Ela Não Sabe Mais O Que É Gerar A Diferença Que Aquela Geração Jesus Está Levantando Escondida Essa Ele Essa Aqui Ele Não Vai Até Ela Ela Que Tem Que Ir Até Ele Essa Aqui Tem Que Pegar O Microfone Na Igreja Diz Oh Irmãos Eu Quero Pedir Perdão Por Tudo Que Eu Fiz De Errado Essas Campanhas Que Eu Fiz Esse Dinheiro Que Eu Pedi Para Vocês Que Era Para Gastar Uma Coisa Eu Gastei Outra Pastor O Povo Vai Embora O Povo Vai Mas Deus Volta O Povo Vai Mas Deus Volta E Depois Quando Deus Volta Ele Vai Trazer O Povo De Volta E Ele Não Vai Mais Trazer O Povo Que Só Quer A Tua Benção Que Só Quer A Tua Oração Ele Vai Trazer Seus Filhos Seus Filhos Virão De Longe Suas Filhas Se Criarão Ao Seu Lado As Nações Caminharão A Tua Luz Ah Meu Deus Alguém Levante A Mão E Me Ajude Nessa Noite Aleluia Segura Segura Onde Pastor Isaia 59 Diz Assim Meu Deus Ele Lembra As Coisas Da Gente No Caminho Isaia 59 Diz Assim Versículo 21 Quanto A Mim Esta É A Minha Aliança Com Eles Diz O Senhor O Meu Espírito Que Está Sobre Ti E As Minhas Palavras Que Pus Na Tua Boca Não Se Desviarão Da Tua Boca Nem Da Boca De Teus Filhos Nem Da Boca Dos Seus Descendentes Diz O Senhor Desde Agora E Para Todos Sempre E Aí Ele Começa Isaia 60 Diz Levanta -te Depois Isaia 59 21 Diz Essa Palavra Que Eu Pus Em Você Essa Glória Não Vai Sair Da Boca Dos Teus Filhos Dos Teus Netos Teus Filhos Vão Viver Isso Ale Teus Filhos Vão Viver Isso Bruna Teus Filhos Vão Viver Isso Pastor Essa Palavra Que Eu Pus Na Sua Boca Teus Filhos Vão Viver Isso E Aí Ele Começa Entra Isaia 60 Ele Diz Levanta-te E Resplandece Porque Já Vem A Tua Luz Dão Os Povos Mas Sobre Ti O Senhor Vem Surgindo E A Sua Glória Se Vê Sobre Ti As Nações Caminharão A Tua Luz E Os Reis Ao Resplendor Que Te Nasceu Levanta-te Ao Redor Os Teus Olhos E Vê Todos Esses Que Se Ajuntam E Vem A Ti Fala De Vocês Ah Meu Deus Os Teus Filhos Virão De Longe As Tuas Filhas Se Criarão Ao Seu Lado Quando Vires Ficarás Radiante E O Teu Coração Estremecerá E Se Alegrará A Abundância Do Mar Se Tornará A Ti E As Riquezas Das Nações A Ti Virão Aí Você Não Vai Mais Nas Nações Pregar Por Oferta Elas Vão Correr Para Você Aleluia Seus Filhos Vão Vim De Longe Suas Filhas Se Criarão Ao Seu Lado Mas Não Existe Isaia 60 Se Você Não Entender Isaia 59 Se Você Não Entender Isaia 59 Não Existe Isaia 60 Amém Isaia 59 Fala Do Pecado De Israel Depois Você Lê Com Atenção Eu Não Vou Ter Tempo Essa Palavra Que Eu Pus Em Você Cidadão Diz O Senhor Cidadão Do Céu Essa Teus Filhos Vão Viver Isso Cara Essa Glória Que Eu Pus Em Você Teus Filhos Vão Viver Isso Deixa eu Voltar Aqui Para as Duas Gerações Essa geração Ela está Sendo Curada Em Público Fala De Nós Alguns De Nós Vão Pegar O Microfone Da Igreja Vão Dizer Gente Quero Pedir Perdão Para Vocês Essas Coisas Que Estou Fazendo Aqui Para Segurar Vocês Não Vou Fazer Mais Nada Porque Não Sou Eu Que Faço A Obra Crescer Porque Se Sou Eu Que Faço Crescer Eu Que Tenho Que Alimentar Eu Quero Ir Para A casa Dormir Eu Quero Descansar Eu Quero Deixar Que A Glória Venha E Faça O Que Ela Tem Que Fazer No Ambiente De Glória Você Você Não Pesca É O Peixe Que Pula Dentro Da Rede No Ambiente De Glória Pedro Não Pescou Ele Só Jogou A Rede E O Peixe Pulava Dentro Meu Deus Para Meu Deus Para Porque Está Afundando Tudo No Ambiente De Glória Você Não Enche Só O Seu Barco Você Faz Sinal Para Os Outros Me Ajuda Aqui Pega Peixe Para Você Também Porque Pescadores Do Reino Para Eles Não Importa Para Onde Vai O Peixe Tem Peixe Para Todo Mundo Meu Deus Tem Peixe Para Encher Todos Os Barcos Então Quando Ele Passa Por Essa Mulher A Bíblia Diz Que Ela Corre Ela Pega Na Orla Do Seu Manto Existe Um Texto Em Números Capítulo 15 Depois Você Lê Versículo 37 ao 40 Está Escrito Assim Quando Fizeres O Manto Do Sacerdote Colocarás Na Orla Do Seu Manto Um Cordão Azul Para Que Todas Vezes Que Tu Olhar Para Aquele Cordão Lembre Da Palavra Do Senhor Dos Seus Mandamentos E Dos Seus Estatutos Para Que Tu Sejas Liberto E Abençoado Depois Você Lê Números 15 37 A 40 Está Escrito Assim Ou Mais Ou Menos Assim Essa É Uma Linguagem Luísa Herminiana Quando Essa Mulher Correu E Tocou Na Orla Do Manto Por Por Jesus Parou Alguém Me Tocou Mas Está Todo Mundo Tocando Senhor Eu Senti Que De Mim Saiu Virtude Essa É Uma Igreja Que Está Voltando Para Palavra Ela Tocou Ela Entendeu O que É Voltar Para Palavra É Uma Igreja Que Deus Está Curando Em Público Ela Está Dizendo Eu Não Quero Mais Estratégias De Crescimento Eu Não Quero Chega Dessa Baboseira Toda Eu Quero Agora É chorar Na Minha Igreja Eu Vou Chorar No altar Nas Cadeiras Vazias Até Elas Se Encherem Com Filhos Os Filhos Que Vão Herdar O Reino Então Jesus Para Olha Para Essa Mulher Diz Vai Mulher A Tua Fé Te Curou Vem Cá Chico Agora Você Imagina Jesus Ainda Tem Que Levantar A Filha De Jairo Jairo Era O Chefe Da Sinagoga E Jairo Sabia Que Aquela Mulher Estava Imunda Ele Viu A Conversa E Agora Ele Sabia Porque Jairo Conhecia A Lei E A Lei Dizia Que Se O Imundo Tocasse Em Uma Pessoa Aquela Pessoa Também Se Tornava Imunda E Agora Aquele Jesus Que Foi Tocado Pela Imunda Diz Jairo Vamos Para Tua Casa Vamos Lá Na Tua Casa Vamos Lá Vamos Lá Fica Imaginando A Cabeça Do Chefe Da Sinagoga Pensando Eu Não Posso Levar Esse Homem Para Minha Casa Ele Foi Tocado Por Uma Mulher Imunda Aquela Mulher Não Podia Tocar Nele Aquela Igreja Eu Conheço Aquele Povo Ele Não Pode Tocar Nele Se Prepare Para Ser Tocado Por Muita Gente Imunda Meu Irmão E Se Você Perder Alguns Amigos Porque Alguns Imundos Tocarem Você Não Tem Problema Continue Eu Profetizo Que Gente Que Ninguém Quer Vai Bater Lá Na Sua Igreja Filhos Feios Você Vai Adotar Filho Feio Você Vai Escolher O Mais Feio Eu Quero Aquele Ali Que É Mais Feio Aquele Ali Que Está Mais Mais Terrível Aquele Ali Que Já Pisou E Já Enganou Um Mão De Gente Aquele Ali Mas Pastor Aquilo Lá Já Encha Escaras Por Onde Passa É Um Problema É Aquele Feio Ali Eu Quero Para mim Eu Declaro Que Você Vai Cuidar De Filho Feio Gente Que Ninguém Quer Gente Que Não Tem Nada Para Te Dar Vai Bater Na Sua Porta E Vai Dizer Cara Me Ajude Eu Quero Dizer Que A Unção De Lia Está Vindo Sobre Sua Vida Raquel Eu Vou Dizer Uma Coisa Para Você Raquel A Bíblia Diz Que Ela Era Robusta Lia A Bíblia Diz Que Lia Tem Um Semblante Caído É Uma Palavra Bonita Que Deus Usou Para Chamar Ela De Feia Deus Para Não Chamar Lia De Feia Ele Diz Lia Tem Um Semblante Caído Mas Eu Quero Dizer Que Foi Aquela Feinha Que Gerou A Tribo De Levi Que Gerou A Descendência Do Meu Jesus A Tribo De Judá Foi Aquela Feinha Foi A Feinha Diga Para Alguém Que Está Pé De Você Seu Feinho Você Vai Gerar Também Você É Feinho Mas Deus Vai Te Usar Deus Vai Abrir A Sua Amada Diga Seu Feio Deus Vai Fala Para Ele Você Deus Vai Abrir A Sua Madre Fala Para Ele Fala Para Ele Sabe Por Que Deus Quando Olhou Para Lia E Viu Que Lia Era Desprezada Quando Deus Viu Que Lia Era Desprezada Deus Tem Um Negócio Com Desprezados Cara Ele Tem Um Negócio Com Desprezados Alguém Levante A mão E Solte O Leão Que Está Em Dentro Com Gente Desprezada Deus Vai Levantar Nessa Geração E Serão Como Flechas Na Mão Do Valente Escute Escute Sabe O que Aconteceu Com A Robusta Sabe Sabe O que Aconteceu Com A Raquel A Robusta A Lindona Ela Olhou Para Jacó No Capítulo 30 De Gênesis E Disse Jacó Me Dá Filhos Porque Senão Eu Morro Porque Eu Não Aguento Mais Ver Minha Irmã Feia Tendo Filhos E Eu Não Pega Aqui A Minha Serva Dorme Com Ela Tem Gente Irmão Que Já Começou A Pelar A Igreja É Bonita O Ministério É Bonito Tem Dinheiro Tem Boa Música Tem Bom Som Tem Boas Cadeiras Mas Já Começou A Pelar Dorme Aqui Com A Minha Serva Faz Alguma Coisa Eu Quero Filho Porque A Onda Agora É Paternidade Eu Quero Dizer Para Você Satanás Que Paternidade Não É Uma Onda Gospel É A Origem Do Reino De Deus É Origem Do Reino Fica Aí Bruno Deus Ainda Vai Levantar Tua Geração Pera Não Agora Todo Mundo Tem Que Falar De Paternidade Porque É A Nova Onda Do Momento Olha Luiz Hermínio A Equipe De Está Pregando Uma Palavra Nova É Onda Do Momento Está Amarrado Capeta Do Inferno Isso Não É Onda Não Isso Não Vai Passar Daqui A Dois Anos Não Querido Não Isso Não É Uma Onda Não Isso É Reino De Deus Paternidade É Reino Quando A Terra A Terra Já Conhecia Deus A Religião Já Conhecia Deus Mas Não Conhecia O Pai Por Isso O Pai Mandou Seu Filho Ele Não Mandou Uma Cartilha De Paternidade Ele Mandou O Proprio Filho E As Pessoas Dicam Cara Cadê O Pai Ele Diz Quem Vê A Mim Vê O Pai Cadê O Reino O Meu Reino Não É Daqui Mas Nós Já Temos 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 Têm Deus Mas Não Têm O Pai Ninguém Vai ao Pai A Não Ser Por Mim Ninguém Vem ao Pai Se não For Pelo Filho Querido Aleluia Por isso Levante Seus Filhos Deixa Eles Crescerem Eles Vão Se Tornar Maior Do Que Você E Todos Vão Perguntar De Quem É Filho Esse menino De Quem É Filho Esse Menino Quando Davi Deu Uma Pedrada No Gigante Saúl Olhou Para Os Guardas E Disse Abner De Quem É Filho Esse Menino Ele Não Perguntou Quem Era Davi Ele Perguntou Quem É O Pai Dele Porque Se O Filho Derruba Gigante O Pai Derruba Nações Não Se Preocupem Ficar Gerando Filho Deixe Seus Sinos Irem Servir Os Reis Deixe Seus Filhos Irem Servir Os Reis Deus Está Levantando Uma Geração De Pais Se Preocupa As Pessoas Perguntam De Quem É Filho Esse Carinha Raquel Já Começou A Se Desesperar É A Igrejinha Arrumadinha Bonitinha Dessa Nação Ela Já Começou A Se Desesperar Não Adianta Fazer Sinal Para os Filhos Me Põe De Pé Que Eu Estou De Pé Não Está Eu Sei Que Não Está Já Começou A Sangrar Raquel disse Me dá Filho Senão Eu morro Porque Eu não Veio Não Agento Mais Ver Minha Irmã Gerando Filhos E Eu Não Raquel Queria Filhos Para Competir Com Irmã E Por Isso Ela Morreu Enquanto Pariu Porque Quem Quer Filhos Só Para Competir Com Os Outros Morre Enquanto Gera A Bíblia Diz Que Ela Morreu Enquanto Pariu E O Pior Está Morrendo E Ainda Quer Amaldiçoar O Filho Benone O Pai Pulou E Diz Benone Não Benjami Ele Despedaça A presa É Benjami É Alguém Que Despedaça A presa Se o Caçula Despedaça A presa Irmão Onde Quando Fernando Pegou Onde Eu Fiquei Saindo Daqui Muito Orgulhoso Muito Orgulhoso De ver O Fernando Pregar Alguém Me Cercou Ali Na Porra Disse Pastor Quem Esse Cara Eu Disse É Meu Fim Caçula Esse É Só O Caçula Os Mais Velho Vem Amanhã Esse É Só O Caçulinha Deixa Seus Filhos Crescerem Deixa Eles Se Tornarem Grandes Não Tem Problema Você Não Vai Perder O Seu Lugar Pai Você Não Tem O Lugar Eu Vou Falar Uma Coisa Para Você Eles Vão Viajam Passeio Mas No Domingo Ele Liga Pai Pai Mãe Fez Comida A gente Pode Almoçar Eu Vou Te Falar Você Pode Comer Em Qualquer Lugar Desse Mundo Mas A comida Na casa Do Pai A comida Na casa Do Pai No Domingo Na casa Da Mãe É O Que Eu Estou Com Sentimento De Velhice Já Minha Esposa Às Vez Eu Esqueço Chinelo Amor Meu chinelo Eu disse Pô amor Isso é coisa de velho Esquecer chinelo Eu disse Eu acho que eu já estou Ficando velho Que eu não quero mais pregar Eu venho para os eventos desses Eu só quero dar uma pregadinha Só Mas eu não quero mais Bruna Bruna Nós vamos para a tua geração Já Raquel Morreu Enquanto Gera A Bíblia Conta uma história Em Gênesis 30 Levante um pouco as suas mãos Eu preciso ministro Eu preciso ministrar um pouco Levanta as suas mãos Deixa Deus pegar você Rio de Janeiro Deus vai fazer Rio de Janeiro Deus vai fazer Tudo que é de bom e de ruim nessa nação Começa no Rio de Janeiro Tudo que é de bom e de ruim nessa nação Começa em São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Deus vai fazer E agora é Ele Que vai fazer Levante as suas mãos E adore 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 Deus está mudando O ministério de vocês Querida Só diga sim ao seu marido Diga sim amor Sim amor Sim amor As loucuras dele Diga sim amor Sim eu estou com você Deus vai fazer coisas grandes Deus vai fazer coisas grandes aí Deus vai pegar Florianópolis Vai virar Florianópolis do avesso Rabias tui Não vai ser mais a ilha da magia Vai ser a ilha da glória de Deus A glória de Deus virá sobre Florianópolis Deus vai fazer Europa Deus vai fazer Silvia Em nome do Senhor Deus vai levantar empresários nessa nação E vai dar condição para você cuidar das crianças da Itália Deus vai dar os velhos da Itália para você mulher Aleluia Você vai ser como Noemi naquele lugar Você vai colocar as rudes ao pé do remidor Ao pé do remidor Eu declaro sobre a sua vida Silvia O sobrenatural Ana a Deus só dá as coisas quando a gente não sabe Os puros nunca sabem fazer filha Ah meu Deus Alguém adore a Deus nesse lugar Ah meu Deus Levante sua mão e adore um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Adore um pouco mais Deus tem um negócio com os desprezados Deus tem um negócio com os empresados Com os oprimidos Alinha ele com o céu Alinha ele com o céu Meu Deus Meu Deus Que bom saber Que bom saber Que és meu Mais da glória do Senhor sobre a tua vida Mais da glória do Senhor sobre a tua casa Levante suas mãos e receba Deus está ativando a sua vida Seu ministério nunca mais vai ser o mesmo A partir de hoje Nunca mais vai ser o mesmo Paulo eu quero declarar Que você não está herdando só um ministério Você está herdando uma unção A unção desse tempo Amém Você é como um beijo Amém Deus não te chamou como um patrimônio Você não é um patrimônio de uma igreja local Amém Não é patrimônio Prepare uma pessoa Prepare pessoas Para que você vá Deus tem um negócio com você no Brasil Paulo Não é só na primeira igreja Batista da Lapa Deus tem um negócio com você no Brasil O Brasil precisa ouvir o que você carrega Aleluia Deus vai te usar Assim como usou seu pai Há décadas atrás Deus vai te usar Para fazer um reboliço Na igreja batista dessa nação Deus vai te usar Na igreja batista dessa nação Para fazer um neboliço Adore, 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 adore Ore, ore com ele Fogo de Deus Adore, 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 adore Clamamos a paz Pai Pai Que bom saber Que és meu pai E que jamais 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 Vou saber Que és meu pai E que jamais Fogo de Deus Que bom saber que és meu Pai Sai do seu lugar correndo e vem pra cá, vem Que bom saber que és meu Pai Que bom saber que és meu Pai Que bom saber que és meu Pai E que jamais me deixará Que bom saber que és meu Pai Chega mais pra frente, chega mais pra frente, encosta mais aqui, encosta Me deixar que bom saber que és meu Pai Que bom saber que és meu Pai Que bom saber que és meu Pai Glória a Deus Que bom saber que és meu Pai Que bom saber que és meu Pai Nós precisamos de úteros puros Nós precisamos de homens de propósitos Homens de propósitos que vão gerar nesses úteros puros Jesus não foi na casa da filha de Jairo Antes de passar na casa de uma mulher desprezada Que já tinha gasto tudo o que tinha Que não podia gerar mais Que não tinha mais nenhuma perspectiva Mas ela tomou uma posição de ser curada em público Ela disse, foi eu que te toquei Ele disse, vai, a tua fé te salvou, mulher Agora Jesus entra nessa casa E quando ele chega na casa de Jairo As carpideiras estão chorando Jesus disse, saiam todas Entra comigo só Pedro, Tiago e João Porque essa é uma geração que está removendo as emoções E colocando os íntimos Essa não é uma geração que está sendo levantada por emoções É uma geração que está sendo levantada por intimidade E entrou naquele dia na casa Pedro, Tiago e João Mas o pai e a mãe da menina Cinco pessoas Então Jesus levanta a menina e olha para os cinco E diz, dai a ela o que comer Essa é uma geração que os cinco ministérios vão sustentar Não vai ser uma igreja só de pastores Só de apóstolos Só de presbíteros Só de evangelistas Só de mestres É uma geração que os cinco ministérios interagem entre si Eles interagem entre si Louvado seja Deus Respeite as fases A terra que foi amaldiçoada sem paternidade Pastor, e como eu vou para Canaã? Leia Juízes capítulo 1 Ele vai ensinar você a chegar em Canaã Quando eles estão entrando na terra eles perguntam Quem entrará primeiro em Canaã? Aí eles dizem Judá entrará primeiro Judá fala de louvor, de adoração Aí Judá diz assim, tudo bem eu entro primeiro Mas só se Simeão Mas só se Simeão for comigo Era o seu irmão A palavra Simeão significa aquele que Deus ouve Ou Deus me ouviu Fala de oração, de intercessão Então para transformar Então para transformar uma terra maldita Numa terra de paternidade Nós vamos precisar da adoração e da intercessão Entrando na frente Por isso Estão voltando para casa Eu quero orar mais Eu quero adorar mais Mas até aqui a minha adoração e minha oração me trouxeram Até aqui a minha oração e a minha adoração me trouxeram Até aqui a minha oração e a minha adoração me trouxeram Mas agora eu sei que eu preciso voltar Para casa Eu estou com saudade do monte, da casa de recuperação Eu estou com saudade dos passarinhos cantando Pastor Mas se eu recuar O ministério não vai crescer A barriga cresce depois de uma noite de intimidade A barriga só cresce depois de noites de intimidade Você só gera depois da intimidade Pastores Se precisar parar algum culto Para voltar para a oração Por favor, faça isso Se precisar Sair da televisão Mas pastor Se eu sair da televisão Se precisar, devolver o programa de televisão Que você não está conseguindo pagar Toda semana tem que fazer lá na igreja Uma campanha para levantar o dinheiro Se for preciso Se for preciso você sair Para voltar para a oração Faça isso Se for preciso sair do rádio Faça isso Se for preciso sair do púlpito Faça isso Mas por favor, depois desses dias Nós não podemos mais voltar para o mesmo lugar Nós temos que entrar aí no Senhor Essa engrenagem Ela precisa de mais óleo A espada que você vai carregar Desses dias em diante Ela vai ser tão pesada, irmão Tão pesada Que você vai precisar estar muito quebrantado Para quando cortar não ferir Essa espada que você vai pregar Se você não pregar com lágrimas Você vai Expulsar as pessoas de perto de você De vez em atraí-la Por isso você precisa estar tão quebrantado Tão quebrantado Você precisa pregar as verdades com lágrimas Chamar de raças de víboras Mas com lágrimas Dizer, eu amo vocês Suas cobras Eu amo vocês Suas aves de rapina Essa geração Ela precisa de tanto amor E só alguém que ama tanto Pode corrigir o curso das coisas Deus não precisa de justiceiro Deus precisa de homens e mulheres apaixonados Não adianta ser justiceiro da noiva A noiva não precisa da sua defesa Ela precisa do seu amor Do seu amor Pigue amor Rezale amor Chore Chore entre o alpendre e o alto altar Entre o altar sacerdotes E diga poupa ao teu povo, Senhor Eu sinto uma noite de arrependimento Aqui nesse lugar Eu sinto que alguns de nós precisamos chorar um pouco hoje Mas, pastor, eu não fiz nada Mas a noiva fez E eu estou nela E quando ela faz, eu também sinto Eu quero chorar Eu quero chorar Por ti, minha noiva Eu quero chorar Por ti O lugar mais alto O lugar mais alto É os seus pés Chore, sacerdote O lugar mais alto O lugar mais alto É os seus pés Por favor Chore, sacerdote Apenas levante suas mãos e chore, sacerdote O lugar mais alto É os seus pés Chore O lugar mais alto O lugar mais alto é os seus pés O lugar mais alto O lugar mais alto é os seus pés O lugar mais alto O lugar mais alto é os seus pés O lugar mais alto, o lugar mais alto é os Seus pés